Ó, sabe o que é mais legal? A música é ótima, mas o clipe de vocês tão excelente, tá? Coisa de Hollywood, hein? Lindo. A gente se preocupou muito com essa coisa porque eu acho que a galera tava fazendo uns clipes muito sem futuro. Me desculpe. Povo, não é verdade, gente? Uns clipes sem graça. É verdade, falou tudo. Nós também andamos fazendo um sem futuro, que eu não ia estar há pouco. Não, mas não... Peraí, ó, mas tem um porém. Você, no começo da carreira, você não tem tanto, né? Você tá começando, não tem recurso e você trabalha com o que tem. Na verdade, o que vende hoje não é nem o clipe, é a música. Se ela for boa, o clipe pode ser uma porcaria que vai dar tudo certo. Mas o que que acontece? Eu acho que quando a gente chega num padrão de sucesso, eu pelo menos penso assim, porque eu quero sempre dar o melhor pras pessoas que seguem o nosso trabalho. A gente tem que fazer o melhor clipe do mundo, tem que se esforçar, tem que fazer o melhor trabalho, a coisa mais linda, porque vocês merecem coisa melhor. A melhor coisa do mundo. Tem que se preocupar sim, tem que se preocupar. Aí os caras vão gravar um clipe, aí juntam duas câmeras, não criam um roteiro, não criam uma história, não fazem nada. Porque eles falam isso aí, o que importa é a música, dane-se o clipe, mas vocês fizeram demais. É muito lindo o clipe. Me lembra aquele filme... Sou suspeita a falar. É o Faroeste, eu adoro. Vocês gostam de Faroeste? Eu amo, por isso que eu tive a ideia de fazer o clipe, tipo, de Faroeste. Vocês assistem mesmo o Faroeste? Eu assisto, eu amo. Você gosta do Clint Eastwood? Eu não assisto mais. Sabe o que eu assisti? Eu assisti Django. Django é demais. Eu assisti Django. Ele carrega o caixão. Aquele ator maravilhoso. É o Franco Nero. Franco Nero. E o outro ator que é o alemão, se não me engano. Maravilhoso. Você gosta dos filmes do Sérgio Leone? Não, como? Eu sempre fui apaixonada por Velho Oeste, porque às vezes tem umas índias, não tem? Maravilhosas, assim, no clipe. Você lembra as índias de Faroeste? Eu me estiro para essas mulheres maravilhosas. É verdade, você lembra a índia de Faroeste. Lembra uma Pocahontas. É, isso aí. Legal demais. Bom, vamos... Vai ficar eu e ele batendo papo aqui. Agora, esse clipe, porque tem um Faroeste que tem duas... Você já conversou demais com a roupa. É, a gente já falou tudo tanto da sua roupa. Falou da sua roupa, você falou até agora. Você que escolheu a minha roupa, eu tinha que falar dela. Eu não escutei. Sabe que a Simone me lembra uma ex-namorada minha? Ah, Simone! Juro! Verdade, verdade. Lembra mesmo, juro, acabou me processando. Eu sabia que eu sempre disse, né? Que sua gordinha é magotona. Em dezembro do ano passado eu estava no tribunal com ela, mas lembra a minha ex-namorada que me processou. Juro que é verdade. Cara, eu sou boazinha. Foi aquela que levou a casa os panelos pratos ou levou só um cachorro? Não, levou só uns cachorrinhos. Vem cá, ó.